o salve apoiadores do metal nacional mais um vídeo com dicas da nossa cena underground dessa vez eu quero falar de uma banda de brutal death metal de salto são paulo o revoque 666 esse play aqui é o sodomized by divine order de 2017 é uma pedrada uma pedrada isso aqui é altamente recomendado para os amantes da música extrema olha esse encarte olha que arte louca aquele pessoal que fala ah eu escuto de tudo sai fora passa longe e aqui não é para ouvido sensível não a banda é formada por duas pessoas só andré vocal e guitarra e o felipe na bateria vocês não têm uma ideia de que esses dois fazem é impressionante é aquele def metal sem sem firula né é do jeito que tem que ser agressivo para quem não conhece fica dica aí insano e vou deixar um som para vocês aí scars of the imposed law se liga aí o país underground e aí e aí e aí e aí e aí e aí What do they do need? They do they do need Confirm a bit In the wilderness Let's see that you give a move SHUT THE PEACE, EMERGED EME So we have to break in the clock They die, our lives Open for the love They come in the hands And they come in the hearts And they so will not They come in the hearts And 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 they come in the hearts A CIDADE NO BRASIL 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 E a cuello tão honra Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar A CIDADE NO BRASIL